Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí ali. Arthur diz que Tadeu responde as suas falas através de discurso. Bizarro, diz ele. Logo após a saída de Bruna Gonçalves, do Big Brother, Arthur analisou o discurso de Tadeu para a eliminação da bailarina. O ator chegou à conclusão de que o apresentador vem respondendo algumas de suas falas no confinamento por meio de seu discurso. Arthur se aproximou de Paulo André, que estava na lavanderia, para compartilhar sua dedução. É muito louco, porque várias paradas que ele fala no discurso dele, são paradas que eu falo aqui e depois ele responde. O brother usou como exemplo uma conversa que teve com o Lucas no dia de hoje. Falei assim, se a Bruna sair, vai ser uma surpresa para mim, mas se ela sair, vai ser uma resposta. E uma resposta preciosa é que não importa quantos seguidores você tem. Não importa qual relacionamento você tem lá fora, não importa com quantas pessoas. O programa é maior que isso. E se você não tiver sendo interessante para o programa, você vai sair. Entendeu? Eu falei isso. Começou o Arthur. Aí ele falou, hoje foi uma resposta. Ele falou, ele falou no discurso dele, que não importa quantos seguidores você tem. Não importa o relacionamento que você tem. Ele falou isso, entendeu, mano? Bizarro. Paulo André ouviu os comentários do colega e disse, Bah, Du, é mesmo, cara. Bizarro mesmo. Arthur seguiu explicando seus entendimentos do discurso do apresentador. É muito louco, porque na hora do primeiro paredão eu falei sozinho, Tadeu, se eu não for sair, por favor, me fala logo. Aí ele começou o discurso, Você é rápido e direto. Arthur, você fica. Relembrou o confinado, de fato, no terceiro paredão. Então, Tadeu salvou o ator logo de início, já de cara, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!